Música Como eu quero receber a minha amiga sem ter cheiro nenhum de alho nas mãos, olha a dica Dá um murro nele, tira a pontinha, segura aqui, a casca sai, pronto, você não vai ficar com cheiro de alho na mão Música Muita gente fala que cebola arde os olhos quando você vai cortar, então procure não se curvar muito para a cebola Corte ela de maneira que dê essa distância, de preferência com uma faca bem afiada e lâminas finas, bem fininhas Porque você vai estar ingerindo um alimento cru, sempre cuidando para que não escape da sua mão e cause qualquer acidente em casa Não tente ser um chefe profissional, desfrute da sua cozinha assim, com prazer, com cuidado Música Música